Vento solta forte Suas águas não podem afundar Vento solta forte Isso, mas não vou segurar Vento solta forte As águas não podem afundar Volta forte Isso, mas não sou celular Não teve um erro de beijo Mas eu se encontrei no meio Então, eu não olho a... Eu vejo o teu amor A alegria do Senhor É a força A equipe do Senhor é a nossa 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 força Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Aonde? Que eu fui o meu cor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor A alegria do Senhor A nossa força A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A alegria Eu quero um com você já que é bom Eu quero um com você Agora o mais forte você muda É a alegria do Senhor Olha o que? É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força Quanto aí estão fortes no Senhor Diga uma, amém?